Te falo tanta coisa Chego em casa, dou de cara com sua foto Uma ducha e um vinho pra acalmar E eu penso, vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até num simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim Que eu volto Que eu volto Chego em casa, dou de cara com sua foto Uma ducha e um vinho pra acalmar E eu penso, vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até num simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim Que eu volto é só fazer assim Que eu volto Que eu volto Que eu volto